Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo E hoje nós vamos comentar umas notícias aqui de Elder Ring E uma notícia que eu acho que algumas pessoas, pelo menos, vão ficar aí um tanto triste, né? Vamos falar delas aqui então Então antes de mais nada, não se esqueça, deixa aquele seu likezão, se inscreva aí no canal Clica aqui na descrição pra você concorrer na nossa sessão lá, pra você concorrer àquele Play 5 bonito Vai rolar já esse mês, então já estamos chegando na reta final aí Então vai lá participar rapidão e vambora pro nosso vídeo Então, o que acontece? Chegou aí a notícia, né? Aparentemente já sabem isso daí Não sei se já tem gente jogando, não sei se já foi lá do período de teste que a pessoa jogou 3 horas Mas o jogo não possui troféus O que era uma coisa que muitos estavam perguntando Eu recebi muitas mensagens disso, cara Mais do que eu imaginava, muitos interessados em saber se haveriam troféus novos pra essa DLC E não, não vamos ter troféus pra DLC de Elder Ring, a Shadow of 33 É uma DLC que seria interessante até ter troféus, né? Porque ela é, a princípio, grande Ela vai ter talvez mais de 20 horas ali, né? Então, é uma DLC com bastante conteúdo Eu acho que a galera gostaria muito de ver uma lista de troféus dentro do game ali e tal Mas, não vamos ter E isso é algo, assim, padrão da From Software mesmo, né? Se a gente for pegar todos os jogos dela, mano, que tiveram DLC, eles não tiveram troféus atrelados O máximo que a gente teve é a Escola of the Force Sim Que quando saiu a versão Escola of the Force Sim Pra você fazer a platina lá de pegar, acho que era todas as magias É, acho que era todas as magias lá Você precisava de coisa da DLC, isso porque já era uma versão completa Então eles incluíram Foi o máximo ali que a gente chegou no jogo Souls E com exceção da exceção mesmo A gente tem o Bloodborne O Bloodborne realmente tem troféus pra DLC aí, né? Mas, por que o Bloodborne tem? Eu acredito que o Bloodborne foi uma exigência da Sony, tá? É um padrão, talvez, a Sony deve exigir Eu não sei, assim, eu não sei se todo jogo da Sony tem troféu de DLC Tá? Mas eu acredito que na época, pelo menos, foi uma exigência da Sony Você ter troféus ali pra DLC E por isso que a DLC lá da Lady Maria, né? Ou de Hunters Ela é a única DLC da From Software que de fato possui aí troféus, né? E isso daí é um pouquinho triste, né? Eu queria que tivesse aí troféus Porque é um jogo bem grandinho, né? É, é óbvio que eu acho que Eu não sei, alguém deixa de jogar porque não tem troféus Eu sei que muita gente fala O valor dela, né? 40 dólares deveria ter pelo menos os troféus e tal Mas... Não sei, deixa aí nos comentários, né? Porque eu fico bem curioso por isso Eu gosto até de pegar Por exemplo, o Souls Eu tenho todos platinados recentemente O Platinum Elder Ring também no Playstation Que eu tinha feito só no PC, né? Então, jogos que eu gosto geralmente é o Platinum Mas não é algo Pelo menos, claro que isso aqui é meu ponto de vista, né? Não é algo que Putz, eu vou deixar de jogar O jogo X ou Y por causa do troféu e tal Eu sei que tem gente ali Que deixa de jogar o game e tal Por causa de troféus, né? Mas eu não sei Vocês deixariam jogar a DLC da The Ring por causa disso, né? Mas o fato é que Essa daí é a notícia mais triste aí Pro pessoal que curte os troféus E gostaria de pegar Todos os troféus da DLC de The Ring, né? Então a gente não tem aí Nenhum troféu atrelado ao game E não vai ter Eu acho que updates futuros, tá? Se muitos estão nessa dúvida Aí, né? E bem Por último Só pra gente dar aquela finalization Né? Será que vamos ter alguma nova Algum novo teaser De The Elder Ring Nesses eventos novos Que estão tendo agora A gente teve ontem Summer Game Fest E não tivemos nada Por que que eu tô perguntando isso? Porque o Miyazaki Ele tá lá na Summer Game Fest Cara, ele pode estar lá Convidado, né? Simplesmente vai lá Curtir Ver as paradas e tal Mas muita gente tá achando Que o Miyazaki Ele vai estar lá Pra mostrar alguma coisa Né? Eu vi gente até achar Que o jogo vai Vai ter jogo novo Da From Software Sendo anunciado e tal Galera, esquece isso Não vai ter Porque a From Software Não vai atropelar O Elder Ring Anunciando um jogo novo agora Né? Talvez a gente possa começar A especular isso Lá no The Game Awards Né? Tá longe ainda Mas eu acho que é Impossível quase A From Software Anunciar um jogo novo Né? Tanto que até na época Lá do Armored Core Eu falei, cara Ela não vai anunciar O Elder Ring agora Mostrar nada da DLC No caso Né? Porque, pô Eles estão focados No Armored Core 6 E foi isso Foi campanha Full Armored Core 6 E aí depois Com Armored Core 6 Ainda demorou Aí sim A gente teve Anúncio da Coisa mostrando Coisas da DLC Pra gente Então Não vai ter nada De jogo novo Tá? O máximo Que eu espero É que a gente possa ter Nesses próximos eventos A gente já não teve ontem Né? Mas que a gente possa ter Talvez nos próximos eventos Aí Coisas mostrando Um teaser novo Né? Talvez mostrando Novos takes Da DLC Né? Assim Eu já tô bem satisfeito Com o que eles mostraram Da DLC Na minha opinião Tá? Pô A gente já viu Bastante teaser Né? Foram dois teasers A gente já viu O pessoal que jogou Três horas aí Que basicamente Teve um pouco mais De dez minutos De imagens De gameplay Né? E por ser uma DLC Não ser um conteúdo Tão extenso Eu acho que já tá Muito legal O que eles já mostraram Claro Se mostrar mais Eu vou gostar Porque eu tô ansioso Pra DLC Mas eu acho que Dessa vez Eu posso dizer Que a FromSoft Fez um marketing Muito legal Ela mostrou Imagens novas da DLC Por um período Ali ficou postando Imagens Ela mostrou teasers Por exemplo Né? Então acho que foi Muito aí É... Eu reclamei muito Já do marketing Da From Mas eu acho Que com a DLC Né? Depois desse tempo Todo eles tão correndo Ali atrás E ficou bom O marketing Do game Né? Mas basicamente É isso aqui Meu povo É... Não teremos troféus E podemos ter Algumas coisinhas novas Da DLC Aí nos eventos Que vamos ter Na Summer Né? Acho que pode aparecer Alguma coisa no Xbox Enfim Né? Talvez Né? Talvez Né? Mas também Não crie 100% Expectativas Mas eu acho Que essa altura do campeonato Faltam duas semanas Aí pra DLC sair Eu acho que já tá de boa Deve ter aqueles trailer Ali de lançamento E acabou Né? Porque eles já mostraram O suficiente Aí na minha opinião Mas meu povo É basicamente isso Tá? Eu espero que vocês vão gostar Desse vídeo Um beijo Um abraço Um beijo Um pouco Até a próxima E tchau Tchau